Olá, eu sou a Day Mesquita, interpreta a Poderosa na novela Amor Sem Igual. Poderosa é uma mulher muito forte, batalhadora, passou por muitas coisas na vida e acho que por isso que ela se diz Poderosa. Ela teve que criar esses poderes para sobreviver acima de tudo, mas ela é uma garota de programa, mas é uma novela e é uma personagem que acima de tudo, mesmo por ter passado por tantas dificuldades e tantos traumas, leva a vida com muita leveza e ri de si mesma, ela não se julga, ela é muito batalhadora e a novela está muito bonita. A gente tem alguns filmes de referência, Uma Linda Mulher é um deles, mas eu acho que a Poderosa é diferente da personagem da Julia Roberts e de outros também, eu acho que ela é única, porque ela tem muitas nuances que eu mesma estou descobrindo com o decorrer dos capítulos que eu vou lendo. Então eu acho que eu fui encontrando ela, essa malandragem um pouco que ela tem, até por conta da vida, conforme eu fui gravando, fazendo os laboratórios e os ensaios, batendo texto com a direção, com o Rafa, e aos pouquinhos eu fui encontrando o caminho que eu achava que ela tinha que seguir. Até então eu tinha visto alguns filmes, alguns documentários, algumas reportagens com garotas de programa, não tinha conversado com nenhuma. Ontem, por acaso, eu fui gravar o clipe do tema da novela, de uma das músicas da novela, e aí eu tive contato, conversei com algumas, e foi muito especial. Eu acho que em nenhum momento eu tive algum julgamento, ou por ninguém, assim, por elas, pela profissão, eu acho que cada um tem as suas escolhas e ninguém é ninguém para julgar, e eu não tive que mudar a opinião de uma hora para outra por conta disso. Esse romance, vamos ver como vai ser, porque no começo ela não acredita, ela desconfia do Miguel o tempo inteiro, porque ela não está acostumada a ser tratada com carinho, com respeito, e de repente chega o Miguel e começa a tratá-lo de modo diferente, ela desconfia o tempo todo. Mas aos poucos ela vai entendendo que ele é assim, que ele realmente é um homem diferente, mas ainda assim ela vai demorar para abrir, porque ela sofreu muito na vida, então ela tem muito medo de abrir a guarda um pouquinho e, de repente, o sofrimento pegá-la de novo. Então vai ser um amor sem igual, sofrido, o Miguel vai ter que suar para conquistar essa mulher de verdade. Já vivi, todo mundo, acho que já viveu um amor sem igual, acho que paixões sem igual, né, no caso. Nesse caso é um amor, mas já vivi algumas histórias, mas acho que tudo com um friozinho na barriga é bom, mas com uma tranquilidade, né, porque a gente merece ter paz. O Rafa, a gente se conhecia de A Terra Prometida e depois de Jesus, mas a gente não contracenou, é a primeira vez que a gente está contracenando de fato. E ele é um grande ator, eu já o admirava antes, até por assistir algumas cenas que a gente fazia, mesmo distante, e a troca com ele está sendo incrível, porque a gente tem uma parceria muito boa mesmo, a gente conversa e discute o que pode ser melhor para a cena, e se ajuda também, olha, será que você pode fazer, o que você acha disso? Está sendo uma troca muito bacana, uma parceria maravilhosa. De jeito nenhum, ela não se vitimiza em nenhum momento, e eu acho que isso que vem a leveza e a alegria dessa personagem, que é o contraponto com todos esses traumas e essas coisas densas que ela viveu. E aí foi até um ponto que eu tive que no começo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa mulher? Como que eu trago essa leveza com tudo isso que ela está vivendo? Foi um dia, uma chavinha virou e eu comecei, é rir de si mesma, é debochar, é viveu isso? Tudo bem, passou, vamos para a próxima. E eu acho que isso é o legal dela. O que é vai? Eu acho que sempre, todas as personagens, existe uma troca, né? Eu empresto muito do que eu sou, às vezes coisas que são adormecidas, e também trago um pouquinho das coisas positivas, obviamente, do que as personagens me trazem. Eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, dando aulas de balé, então eu sempre fui uma pessoa que corria atrás dos meus sonhos, e enfim, das minhas coisas, de ter o meu dinheiro, e eu acho que não vivi o sofrimento que ela viveu, mas eu acho que a Poderosa tem muito disso, eu acho que eu posso emprestar um pouquinho disso para ela. Eu já estou há dois anos fazendo uma reeducação alimentar com a minha nutróloga, doutora Patrícia Amol, e eu estou entendendo o equilíbrio dos alimentos, até mais por uma questão de saúde do que qualquer outra coisa. Nesse trabalho especificamente, eu procurei focar um pouquinho mais para dar uma secadinha do que eu estava, estava de férias também, para adequar justamente porque eu ia usar roupas mais justas, e estou fazendo aula de tecido, isso também ajuda, também estou na correria de gravação, então estou procurando me alimentar com comida de verdade, me alimentar bem com saúde, mas não deixo de comer os meus doces, que eu adoro, meu chocolate, sorvete, tudo com equilíbrio. Isso é maravilhoso, porque o tempo inteiro eu acho que traz mais confiança, eu acho que para mim no dia a dia também, poxa, é uma questão de aceitação mesmo, e também com o passar do tempo, dos anos, a gente vai tendo mais segurança em si mesmo, não que eu seja uma pessoa segura, 100% e nem nada, mas é mais sobre a aceitação mesmo, eu me aceito muito mais, eu não vou agradar todo mundo, então quem sou eu para me julgar? Então se os outros me julgarem por algum motivo, eu não tenho que estar preocupada com isso, eu tenho que ser eu mesma e tenho que estar feliz, porque eu sou desse jeito, então não tenho que estar feliz, acho que é a questão da tolerância, do não preconceito, do aceitação, da compaixão, de olhar para o outro mesmo com carinho e com amor, independente da escolha da profissão, de qualquer outra coisa, e eu acho que a gente pode fazer isso no dia a dia, talvez uma grande obra e grandes acontecimentos possam trazer observações, tipo no dia a dia, alguém está, sei lá, está triste ou está bravo, irritado por algum motivo, ao invés da gente ir na mesma energia, poxa, quebra isso, você não sabe o que aconteceu um pouquinho antes com essa pessoa para ela se tratar desse jeito, então a resposta para tudo é o amor, e nesse caso um amor ser igual. Tudo vem, na minha opinião, tudo vem no momento que tem que ser, a minha primeira personagem foi uma antagonista numa outra emissora, depois eu fiz uma protagonista numa outra emissora também, e depois de, acho que essa minha protagonista foi, não sei há quanto tempo atrás, aí teve a Dona Esther no cinema, que também foi uma protagonista, e agora eu acho que com essa personagem que é maravilhosa, que é multifacetada, que é empoderada, e numa emissora que está me dando grandes oportunidades, eu acho que tudo é no momento certo, e eu sou muito feliz por isso, e confio muito no que a vida vem me trazendo ao longo dos anos. A novela está linda, está repleta de ação, de amor, de aventura, de humor, e tem uma pitadinha de tudo para fazer vocês ficarem ligadinhos na TV, e eu acho que vocês vão gostar, espero vocês! Tchau, tchau, tchau!